Salve lá meus caros e minhas caras, bem-vindos a mais uma pílula filosófica no Bora Pensar. E o tema de hoje é quarentena. Bom, vocês sabem, eu não sei se vocês já acabaram pesquisando sobre isto, eu sou uma pessoa sempre muito curiosa, e a quarentena já era praticada no século XIV na cidade de Veneza por causa da peste negra. Os navios chegavam em Veneza e como as autoridades locais não sabiam se as pessoas que estavam nos navios estavam infectadas ou não, as autoridades mantinham essas pessoas durante quarenta dias ali esperando nos navios até que elas pudessem entrar na cidade. A peste negra foi muito violenta, desenvolveu boa parte da Europa Ocidental e não se tinham recursos técnicos e nem muitas informações para conter a peste naquele momento. E hoje nós vivemos uma situação parecida em circunstâncias diferentes, porque, vejam bem, nós estamos em casa, nós temos comida, nós temos informações, é claro que tem vários companheiros nossos que estão em situações extremamente delicadas, como, por exemplo, profissionais autônomos, pense sempre, por exemplo, no camelô, ou pensa naquelas pessoas que vivem, por exemplo, um catador de papel, como é que essas pessoas estão se virando? Então, tem toda uma questão social muito delicada na quarentena, que nós precisamos ser solidários uns aos outros. Então, se você puder contribuir de qualquer forma, tem várias campanhas rolando na internet, ou pessoas que você conhece próximas a você mesmo, o que você puder fazer neste momento, faça, porque pense que aquilo que você tem neste momento, muitos provavelmente não têm. E, é claro, sempre esperamos que os governos façam a parte deles neste momento. Eu acho que a quarentena, filosoficamente, ela traz duas questões que eu queria provocar a vocês filosoficamente, que é, primeiro, o que é a verdade? Ou seja, tudo que está acontecendo aí sobre o coronavírus é verdade ou não é? E daí tem a questão moral. Devo ou não devo ficar em quarentena? Olha, vocês têm acompanhado aqui ao longo dos episódios do Bora Pensar, que, em linha geral, existem duas formas de nós investigarmos o que é verdade. Através do empirismo e através do racionalismo. O empirismo diz que o conhecimento só é possível através da experiência. O racionalismo diz que o conhecimento verdadeiro só é possível através da razão. Eu, como filósofo, eu não gosto dessas posições extremas. Eu digo para vocês que eu sou minoria entre os meus colegas filósofos, mas eu não me importo. Eu vou até ensinar algo para vocês. Vocês precisam acreditar, seguir o caminho da busca do conhecimento que vocês acham mais coerente. Em algum momento, vocês vão ter que criar essa personalidade. E eu não gosto desses caminhos extremos. Por quê? O que a gente consegue aprender com a história do coronavírus? Através da experiência do que aconteceu na China, através da experiência do que aconteceu na Itália, nós temos informação, ou seja, nós temos conhecimento, que nos permite afirmar com um grau de certeza muito grande de que manter a quarentena é melhor. Por que é melhor? Porque nós achatamos a curva, vocês já sabem do que eu estou falando, não preciso dizer o que é esse termo técnico, mas nós achatamos a curva, não sobrecarregamos os sistemas de saúde, e nós tomamos essa decisão baseada na experiência, na experiência de que outros países já passaram enfrentando o coronavírus. Então, a primeira coisa que eu quero que você guarde desta pílula filosófica, a busca pela verdade sobre a história do coronavírus, baseado em métodos empíricos, a nossa experiência, diz que é melhor nós mantermos a quarentena, até nós termos mais informações sobre este maldito desse vírus, certo? Primeiro, a provocação filosófica. A segunda questão filosófica, que é uma questão moral, é eu devo ou não devo ficar de quarentena? Olha, tudo que eu trago aqui no Bora Pensar é para ajudá-los em momentos como este, vocês tomarem as decisões que vocês achem mais adequadas de serem tomadas. Eu sempre digo aqui que no Bora Pensar, meu objetivo é trazer a teoria para que através da praxis, da prática, vocês saibam, ou vocês têm um repertório de como vocês podem agir, mas a decisão final sempre vai caber a cada um de vocês. Tem duas formas de pensar se você deve ficar de quarentena ou não. Pensando na dimensão moral. A primeira é, vamos supor que você queira muito ir para um baile funk, no momento da quarentena. Se nós convidarmos um filósofo, se nós convidarmos, por exemplo, um utilitarista, como John Stuart Mill, ele vai dizer o seguinte, age bem aquela pessoa que atinge, ela proporciona o melhor resultado para o grupo. Ou seja, essa doutrina moral é uma doutrina consequencialista. Isso quer dizer o seguinte, que você precisa esperar o resultado, a consequência da sua ação, para saber se você agiu bem ou se você agiu mal. Então, se você é um DJ e você vai para o baile funk, e você proporcionou o bem-estar para um grande número de pessoas, você agiu bem, sob as lentes da teoria moral utilitarista. Agora, se você está contaminado com o vírus, você foi lá como DJ e contaminou todo mundo, eu estou falando desse caso aqui porque é um caso real, aconteceu, eu não lembro exatamente se foi no Brasil ou em Portugal, um DJ infectou uma festa inteira, você agiu mal. O problema aqui é qual? Você precisa saber se você tem o vírus ou se você não tem o vírus. Mas entende? Devo ficar de quarentena? O John Stuart Mill diria, bom, isso depende, você está infectado ou você não está infectado? Porque se você estiver infectado, você vai contaminar todo mundo. Se você não estiver, daí você vai esperar o resultado da ação, e se você levou o bem-estar para o maior grupo de pessoas, você vai ter agido bem, ou caso contrário, você vai ter agido mal. O meu, o que eu faço? Então, mais uma vez, você precisa saber se você está infectado ou não. Mas saiba que as consequências, elas vão determinar se você agiu bem saindo da quarentena ou não. Mas nós temos uma outra escola filosófica que se chama deontologia. E a deontologia, ela não está preocupada com as consequências das suas ações. Ou seja, ela não quer saber se você, DJ, você foi no baile funk e você proporcionou o bem-estar para o maior número de pessoas ou não. Aqui a deontologia vai provocar você, é relacionada à intenção. Qual o grande nome da deontologia? Emmanuel Kant. O Kant, ele não quer saber se o resultado final da consequência. Para o Kant, esse não pode ser, não pode ser a régua para você definir se você deve ficar de quarentena ou não. Para o Kant, o fundamento seria o seguinte, a régua seria o seguinte, o que outra pessoa faria no seu lugar? O que o Kant diz o seguinte, quando você for agir moralmente, haja de tal forma que a sua ação, ela poderia, ela será uma lei universal. Ou seja, qualquer outra pessoa, na mesma circunstância que você está agindo, ela agiria igual a você. Vou traduzir isso para ficar mais simples. O que qualquer outra pessoa do mundo, numa situação como a que nós estamos vivendo, com as informações que nós temos, por isso que eu comecei falando para vocês da busca pela verdade, a busca empírica, os fatos que nós conhecemos. O que uma pessoa, nesta circunstância, ela faria? Ah, ela ficaria em casa. Então, você tem a sua resposta, você fica em casa. Para Kant, a importância de uma ação moral, ela está na intenção, e não na consequência dessa ação. E essa intenção, ela deve ser, você sempre deve visar, o que outras pessoas, o que a maioria das pessoas fariam no seu lugar. Ou seja, você vai criar uma máxima, uma ação, ela vai ser válida para qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo. Vejam bem, eu trouxe três, eu trouxe três perspectivas diferentes, filosóficas. Uma relacionada à epistemologia, que seria a busca pelo conhecimento. nós temos fatos que nos comprovam que tudo o que está acontecendo com o coronavírus é real. Eu trouxe duas perspectivas morais, o utilitarismo e a deontologia, para fazer você pensar sobre se você deve, ou se você não deve ficar em quarentena. eu não vou dar a resposta, porque o objetivo do Bora Pensar nunca é dar a resposta, eu tenho as minhas próprias respostas, mas eu acho que eu forneço a você, desta forma, uma teoria, para que você consiga, o que? Colocá-la em prática. Bota a sua cachola para funcionar. Eu desejo a você uma ótima semana, espero que todos, do fundo do meu coração, estejam bem, nós vamos passar por isto, eu não tenho dúvidas com relação a isto, sigam as recomendações dos sistemas nacionais de saúde, da Organização Mundial de Saúde, e um fortíssimo abraço para todos vocês. Fui! Fui!